Olá, pessoal! Aqui é a Astrofísica Thais Storck Bergman. Eu sou pesquisadora 1A do CNPq, sou membro da Academia Brasileira de Ciências e também membro da Academia Mundial TWAS. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o Línea e sobre o LSST. Eu faço pesquisa em galáxias ativas, são aquelas em que um buraco negro supermassivo lá no seu centro está capturando matéria e isso tem uma série de consequências para a própria galáxia que hospeda o buraco negro. Então, eu estudo tanto como o material alimenta o buraco negro como qual é a consequência dessa alimentação, que é a formação de um disco de agressão e as gestões a partir desse disco que acabam impactando a galáxia ao seu redor. Eu me interessei por Astrofísica logo quando eu terminei a graduação, porque eu fiz uma iniciação científica em Astrofísica e gostei. E na Astrofísica, durante o doutorado, eu me interessei em estudar galáxias. E eu tive uma orientadora que ela teve um papel importante numa descoberta de galáxias peculiares. A Miriane pastoriza lá na Argentina. Ela foi pioneira no estudo de galáxias no hemisfério sul. A Argentina teve o primeiro telescópio relativamente grande, na ordem de dois metros, observando galáxias. E essas galáxias peculiares, algumas delas eram o que a gente conhece hoje por galáxias ativas. E naquela época, a gente achava que a explicação para as galáxias ativas era justamente um buraco negro supermassivo no centro. Então eu achei que legal, vou estudar isso, porque os buracos negros são tão exóticos, desaparece tudo que chega muito perto, a relatividade geral se aplica muito à vizinhança do buraco negro. Então ocorre a curvatura extrema do espaço e do próprio tempo. O tempo passa mais devagar. Então uma série de efeitos bem fascinantes que eu queria estudar e qual era o efeito nessas galáxias. Então foi assim que eu comecei a estudar as galáxias ativas e continuo até hoje. O LSST vai permitir que a gente meça a variabilidade. Por quê? Porque ele vai fazer um levantamento do céu a cada quatro noites, o céu visível ali de Serro Patiom, onde ele está localizado. E ele então vai fazer, isso vai ser um survey, um levantamento do céu que vai durar dez anos fazendo observações do céu inteiro completo a cada quatro noites. Então tem uma perspectiva de descobrir um número enorme, milhões e milhões de objetos variáveis. Dentre deles a gente vai ter os núcleos ativos de galáxias, as galáxias ativas, em que a gente está interessado. Por que é importante observar a variabilidade? Porque, por exemplo, como a gente não consegue observar, resolver espacialmente, enxergar o tamanho do disco de acreção, onde estão as nuvens que estão alimentando o disco de acreção, a gente usa a dimensão temporal que vai ser viabilizada pelas observações. Por exemplo, se eu tenho um acréscimo grande de matéria, a parte lá central do disco de acreção, vai brilhar muito e eu vou ver um brilho bem forte e esse brilho vai ser distribuído em alguns filtros, por exemplo, do LSST, das imagens do LSST, que seriam os filtros mais para o azul. As nuvens, depois, elas vão ser iluminadas e ser ionizadas, excitadas por essa luz. Mas isso vai demorar um tempo. E esse tempo, por exemplo, uma semana em que as nuvens vão brilhar, vai demorar para a luz do centro chegar até as nuvens, isso a gente vai ver, então, que o brilho central, quando o brilho na região azul, dos filtros azuis, quando o brilho aumenta nos filtros azuis, a gente sabe que no centro teve mais acréscimo de matéria. Mais tarde, uma semana depois, por exemplo, a gente vai ver um brilho maior nos filtros mais vermelhos, que é onde emitem mais as nuvens. Então, a gente vai saber, nesse exemplo, que a dimensão da região, desde a parte central do disco de acreção, que é bem pertinho do horizonte de eventos, do buraco negro, a gente vai saber que a distância do centro do disco até as nuvens é uma semana à luz. Então, a gente vai, através da variabilidade, em diferentes filtros, a gente vai conseguir entender a estrutura dos núcleos ativos. Então, a gente tem quasares, que é os núcleos ativos mais luminosos. Então, a gente tem uma amostra de quasares que a gente vai fazer o levantamento da variabilidade. A gente tem galáxias ativas. Nós escolhemos algumas que variam muito e que são justamente galáxias em que a taxa de acreção não é muito alta e ela é bem variável. Então, nós temos uma amostra dessas. Então, a gente vai ter muitos dados para entender a parte mais central dos núcleos ativos de galáxias. Eu sou ávida por mais dados, então, eu acho que eu sou mais uma pesquisadora observacional e já, então, usei muito. Desde o nosso telescópio ali no Pico dos Dias, aqui no Brasil, já usei muito o Cerro Tololo, usei telescópio de um metro, dois metros, na verdade, um metro e meio, depois o Blanco, de quatro metros, depois o Gêmini, de oito metros, juntamente com o Soar, que o Brasil tem tempo, 6% do tempo para fazer suas observações com o Gêmini e o Soar. E agora, então, também, além desses observatórios terrestres, também observo com o Observatório Espacial, o Hubble. Agora, temos até um turno aceito no James Webb. Estou muito curiosa, os dados vão vir agora em abril de 2023. Também comecei a fazer observações com o ALMA e não poderia deixar de participar do LSST, né? Então, eu acho que... Isso é a Thaisa pesquisadora, eu quero usar todos os instrumentos disponíveis para entender a evolução das galáxias e o papel dos buracos negros nessa evolução. Bom, eu, hoje em dia, né? A gente... As mulheres têm os mesmos gostos que muitos homens têm também, né? E, hoje em dia, as mulheres podem tudo, como os homens também podem tudo. Então, eu diria assim, o que eu gosto? A Thaisa como pessoa, talvez. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de fazer exercício, adoro fazer exercício físico, adoro andar de bicicleta. Então, quando eu fico muito tempo no computador, eu tenho que sair um pouco e fazer um exercício físico. e isso me represca a cabeça, isso é muito bom. O que mais? Gosto de viajar, né? E, bom, e gosto de fazer as observações, né? Como eu já mencionei. Eu também tenho uma família, tenho três filhos, dois netos, e é sempre um prazer poder passar tempo com eles. Então, sempre que eu posso, dou uma fugida para a gente fazer programas juntos. Então, eu acho que isso aí também é parte bem importante. E tenho também amigas, amigas e amigos. Tenho também, faço parte de um book club, né? Então, a gente lê, assim, livros uma vez por mês, a gente se encontra para discutir algum livro de interesse do grupo. Então, isso é, assim, a minha vida fora o trabalho, né? Que é um pouquinho misturado, às vezes, com o trabalho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.